Aissão Capoclo Ainda com o seu costume Que o meu velho pai deixou Meio doze americano O do maiado e o orador Nunca rasga alguém soltar Bicho corre esse senhor Ai, tem uma velha trouxada A herança do meu avô Ai, eu sou teso no gatilho Conforme o velho ensinou Quando sai uma corrida Que vem pro lado que eu tô Pode ir contando escuro Por cada tiro que eu dou Ai, ai Ai, se a corrida é de uma anta Já entendo a cachorrada Ai, bota um cartucho de palavra Pra confiar na tacada Quem é caçador conhece Que o bicho é barra pesada Ai, eu soupeł